Ok, boa noite então a todos, temos muito gosto em promover esta palestra do nosso amigo Pedro Sobral de Carvalho, que eu pessoalmente conheço há muitos anos, sobre megalitismo da região de Viseu, o que de novo trazeram as recentes investigações, através portanto da Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, ADCAP, e eu vou, como de costume, pedindo a todas as pessoas que não estão com o seu microfone ainda fechado, por favor de o fazerem, vou ler então rapidamente aquilo que o Pedro Sobral de Carvalho nos enviou. Quanto a ele mesmo, nasceu em Viseu em 16 de abril de 63, licenciou-se em 1986 em História, variante Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tendo realizado em 1995 as provas de mestrado em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com a dissertação à Necrópole Megalítica da Senhora do Monte, Penedono, um espaço sagrado da pré-história na Beira Alta, especialista em megalitismo, enverdou pela área empresarial em 1995, tendo encetado um novo projeto, a E.ON, Indústrias Criativas, em 2011, onde tem dado especial destaque à gestão de projetos museográficos e à valorização e divulgação de sítios e monumentos arqueológicos. Nos últimos anos, tem tido vários projetos de recuperação de monumentos megalíticos na região centro, como a Orca de Forles e a Orca do Tanque no Sátão, mas também de monumentos com morfologias diferentes, como aconteceu na reescavação das Mamoas do Taco, em Albagaria Velha, ou na Mamoa 1 do Crasto, em Valdecâmbra. O tema, portanto, ele resume-o assim, eu vou ler o resumo que nos enviou. Todos sabemos que os estudos de megalitismo nunca mais tiveram a pujança nos anos 80 e 90 do século XX. De facto, poucos são os projetos de investigação sobre a temática desenvolvidos no centro-norte de Portugal nos últimos anos. Na sua maioria, as intervenções em monumentos megalíticos desta região têm sido feitas no âmbito de programas de recuperação e valorização, os quais, embora importantes, acabam por fornecer dados muito parcelares. Por outro lado, muitos destes trabalhos não são alvo de publicação, o que ainda reduz a probabilidade do seu conhecimento. Posto isto, a questão é, há algo de novo sobre o megalitismo do centro-norte de Portugal desde os trabalhos dos anos 90 e inícios do milénio? A resposta é obviamente positiva, pois, como sabemos, não há monumentos iguais. Contudo, nota-se algumas evidências que não eram observadas, ou se o eram, não eram valorizadas. São, no fundo, tendências construtivas que se notam nos grandes monumentos megalíticos, que refletem vidas ou diacronias longas, com narrativas diferentes. Tem, portanto, a palavra o nosso amigo e colega Pedro Sobral, e eu vou já fechar o meu microfone. Ora, muito boa noite a todos. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu só queria que me dissessem se estão a ver a tela. Então, eu quero, antes de mais, agradecer o convite simpático que o professor Vitor Jorge me fez para estar aqui hoje a expor algumas ideias daquilo que eu sei, que tenho aprendido com a intervenção em alguns monumentos megalíticos. Quero também interessar um cumprimento especial à minha colega Ana Valdi, de longa data. E também dizer que o professor Vitor Jorge, para além de ter sido meu professor de mestrado, o meu argüente, foi o meu grande inspirador. Recordo com muita saudade os tempos que passei na Serra da Avonareira, onde também muito aprendi. Posto isto, vamos então traçar aqui algumas ideias sobre o fenómeno, o complicado fenómeno megalítico que temos da região de Vizel. E para já começar a explicar o que é que eu considero a região de Vizel. Grosso modo, é genericamente o que é o território da Beira Alta. No fundo, é definido pelo maciço central, Vem o meu rato, não vem? Vem-se o rato. É o maciço central a sul, a oeste a Serra do Caramugo, o maciço da Gralheira e a noroeste o Monte Muro, a norte a Serra da Nave, a oeste o rio Coa, e portanto temos três bacias hidrográficas, a do Douro, a do Vouga e a do Mondeiro. Os monumentos que aqui estão, que estão longe de representar a totalidade dos monumentos que existem nesta região, são apenas alguns que estão direta ou indiretamente relacionados com aquilo que eu vou expor, e também interessa dizer que estes monumentos, que são, a maior parte deles foram intervencionados, foram intervencionados no âmbito de duas formas, ou no âmbito de projetos de investigação, infelizmente em menos número, ou em projetos de restauro e recuperação. Isto fazendo uma introdução, de facto nos anos 90 houve um boom de projetos de investigação, eu próprio e o Luís Filipe Gomes estudámos aqui no norte, já na beira transmontana, duas necrópolis, infelizmente continua a haver muito poucos estudos de necrópolis como um todo, ou seja, nós ainda hoje percebemos muito mal como é que são as dinâmicas das necrópolis, porque são estudados muitos monumentos isoladamente, mesmo dentro das necrópolis estuda-se um ou outro monumento, e acabamos por não ter uma ideia muito concreta da dinâmica dessas necrópolis. Aqui, por acaso, escavaram-se duas necrópolis, uma quase totalmente e a outra totalmente, que resultaram nas nossas teses mestral. Depois, aqui na bacia do Alto Paiva, o professor Domingos Cruz desenvolveu um ambicioso projeto de estudo do fenómeno megalítico, ele e uma grande equipe, e que resultou na sua dissertação de doutoramento, e que efetivamente ainda hoje constitui a grande base para o estudo do megalitismo desta região. É, sem dúvida, um trabalho excepcional, e que mesmo sabendo que é difícil, ou não devemos extrapolar para outras regiões, os resultados obtidos noutras regiões, é difícil não termos como base de trabalho as considerações que o professor Domingos Cruz fez nesta região. E depois temos o grande trabalho feito na plataforma de Monteiro, pelo nosso saudoso João Carlos Sena Martínez, e pelo José Manuel Quinta Ventura, entre vários, mas sobretudo estes dois grandes investigadores, têm investido muito, e o José Manuel Quinta Ventura ainda continua hoje a estudar os monumentos desta região, sobretudo do Conselho Carregal de Sala e de Nelas. E agora mais recentemente, o professor António Faustino Carvalho, de onde está o Algar, tem investido também no estudo de alguns megalitos, de algumas necrótolos na região de Lafões, com especial relevo na Serra do Carambo. Os restantes monumentos, grande parte deles, foram intervencionados por ações de restauro e valorização. Não é um trabalho menor, pelo contrário, é válido. O que às vezes não é tão positivo é que de facto grande parte destes resultados não são publicados e alguns nem sequer são alvo de relatório. E portanto acaba por ser difícil fazer alguma conjetura sobre esses monumentos quando nós não temos os dados disponíveis. Vejamos então algumas linhas gerais que este fenómeno teve na nossa região da Beira Alta ou da região do Vizinho. A primeira relação é que de facto as primeiras construções megalíticas foram construídas nos finais do 5º milénio, começaram a ser construídos estes grandes dómanos com uma especial incidência nesta região de grandes dómanos de corredor como aqui a Lapa da Orca ou a Arquinha da Moura. São monumentos que são antigos, são grandes. Ao contrário do Norte de Portugal onde nós vemos que há uma proliferação muito grande de dómanos de câmara simples, aqui nós temos um grande índice de monumentos de corredor como a Quinta da Serqueira, Severo de Boga, Areita, ou este aqui é a Lapa de Marujo. São monumentos de facto grandes dimensões, mas também temos monumentos com corredores mais incipientes como a Orca de Santo Tisco em Carregal de Sal e o dómano do João Caldo em São Pedro do Sul também com uma câmara julgamos que simples e o grande dómano do Carapito, o dómano 1 do Carapito recentemente valorizado a aguardar apenas um, a inauguração. E portanto, nós temos efetivamente nos finais do quinto milénio começam a surgir estas grandes construções na nossa região. Mas sabemos também que muitos destes monumentos tiveram uma vida curta, ou seja, o momento, o momento, é muito difícil em alguns destes monumentos distinguir o momento da sua construção do momento da sua selagem. temos um conjunto aqui grande de monumentos em que isto acontece, em que precisamente ali entre 4100 e 3600 foram construídos e selados, ou seja, há evidência destes monumentos que foram construídos e selados muito pouco tempo depois. Esta ilação e esta constatação não é única desta região. eu lembro-me que uma das primeiras publicações em que isto foi demonstrado e bem demonstrado foi na escavação do Dom Manu de Madorres em Sabrosa, uma intervenção feita pelo professor Domingos Cruz e pelo nosso saudoso António Eto Bacelar Gonçalves que escavaram e que as datas precisamente mostraram que aquele monumento também tinha sido construído e selado num espaço muito curto de tempo. e portanto isso também acontece aqui. No entanto admite-se também para esta região é uma hipótese que tenham existido alguns domanos de menores dimensões num momento anterior a este por volta de 4200 ou 4300 a.C. eu trago este monumento que é o monumento 4 do Rapador é um monumento que não está adaptado mas que pode fazer parte deste grupo de monumentos de menores dimensões aliás tal como também se observa em outras regiões de Portugal como no norte de Portugal há de facto uns monumentos de pequenas dimensões de menores dimensões que foram que precederam os monumentos grandes de corredor. Este é um monumento de uma necrópole fantástica que é a necrópole do Rapador no Conselho Vila Nova de Paiva nós vamos falar dela por várias vezes aqui nesta apresentação trata-se de uma câmara simples de 5 ou 6 esteios tinha um care nela eu tentei visitá-la no ano passado eu visitei os monumentos de todos Vila Nova de Paiva mas este aqui estava completamente em volta da administração e não consegui visitá-lo. portanto e tinha era um espólio à base de micrólitos portanto é um monumento que tudo indica que se dá poderá pertencer a um momento anterior à construção dos grandes monumentos megalíticos. Era muito importante investir-se no estudo destes monumentos aqui nesta região há muito poucos monumentos de câmara simples estudados aqui na região de Vila Nova mas talvez também incluído neste cenário os Dómanos 1 e 2 do Amial escavados por José Manuel Quinta da Aventura também são câmaras simples também com espólio arcaico e portanto é de admitir que estes monumentos de menores dimensões sejam um pouco anteriores aos grandes Dómanos de Corredor e mesmo grandes Dómanos também sem Corredores. Contudo nós temos outra e agora tudo complica conforme eu vou avançando na exposição porque de facto o fenómeno megalítico é um fenómeno complicado é um fenómeno cuja narrativa é difícil de explicar devido à sua complexidade e a verdade é que nós também temos monumentos que tiveram abertos e hoje conforme eu vou escavando mais monumentos tenho essa perceção clara e tenho tido esses indícios que há monumentos que se mantiveram abertos durante um longo período de tempo eu trago este monumento aqui que é o Dómano de Penela em Orcão de Penela em Tondela muito perto da Arquinha da Moura portanto a dois quilómetros da Arquinha da Moura ele foi escavado pela Ana Leite da Cunha nunca foi publicado mas eu trago aqui porque ele forneceu alguns ossos e os ossos foram datados e deram uma datação de 3.378 a 2.880 portanto já meados do quarto milénio portanto e tem materiais também antigos e mais e únicos e portanto pressupõe-se que este seja mais um exemplo ou seja um dos exemplos em que temos uma evidência em que estes monumentos estiveram abertos durante mais tempo mas também exatamente com este monumento temos este monumento que é a Orca das Castenairas um dos íconos do megalitismo da Vera Alta é um monumento de corredores escavado pela Vera Lais e o Lionel Ribeiro nos anos 60 depois já em 2000 ou ali por volta do ano 2000 o Domingos Cruz também também o riscavou e valorizou infelizmente nunca publicou os resultados deste monumento e portanto mas eu trago este monumento sobretudo porque temos datas da Vera Leisner do corredor intertumular e do Acre também dos meados de quatro milénios de três mil e trezentos a três mil e portanto e são das áreas fronteiras ao monumento portanto o que pressupõe que estes monumentos também tenham estado aberto com uma utilização contínua durante várias centenas de anos mas a verdade é que o quarto milénio traz-nos também outros monumentos e por isso é que eu tenho que estar sempre atento a outras manifestações mesmo quando estamos a escavar e este pronto este é o emblemático emblemático da sepultura periférica do domen dos moinhos de vento em Arganil escavada estudada pelo São Castro Nunes e também pelo João Carlos Ana Martínez trata-se de um pequeno monumento para aqueles que estão menos ambientados a estas temáticas trata-se de um pequeno monumento que foi construído danificando até a periferia portanto o anel pétreo que rodeia o túmulo e que circunda o túmulo do grande domen neolítico portanto há aqui uma uma sobreposição uma acupulação deste monumento até tenho aqui umas imagens portanto este é o anel pétreo e ele é construído aqui e a verdade é que a análise radiocarbónica das cinzas que fizeram que fizeram parte do ritual deste monumento também deu uma data de 3600 a 3300 grosso modo portanto também meados do quarto milénio e portanto nós assistimos a uma gradual passagem para monumentos que têm uma uma tendência para um ritual inumatório individual ou de caráter restrito eu trago estes monumentos que são monumentos também se calhar já menos conhecidos ou menos lembrados e às vezes convém nós falarmos destes monumentos porque eles depois são publicados há muitos anos e acabam por não ser lembrados tanto a Orca 1 como a Orca 2 da Lameira atravessa também na freguesia dependida em Vila Nova São dois pequenos monumentos no fundo são duas cistas megalíticas mas já com a tendência para um ritual inumatório de caráter restrito Ok Então fazendo um rewind voltamos então aqui às duas necropos que eu estava a falar precisamente a Orca a necropo da Lameira Travessa e as das Travessas da Orca que são duas necropos muito próxima uma da outra esta a da Lameira Travessa são dois pequenos monumentos já com características de ritual inumatório ou individual ou de caráter restrito feito câmaras simples como de sesteios um queiro pequeno este é o dois e portanto vejam as câmaras relativamente pequenas e depois temos as Travessas da Orca e no fundo são pequenos túmuli com câmaras com muitos sesteios mas o que diferencia estes monumentos dos anteriores é precisamente a sua implantação no terreno eles são monumentos que não têm uma preocupação como os anteriores dolmens que não têm uma preocupação de visibilidade ou seja eles estão em zonas algo deprimidas os que vimos em primeiro estão até ao pé de uma linha de água que passa no meio dos dois monumentos e portanto são monumentos que são monumentos que não são não são definitivamente monumentos que tinham uma preocupação de marcar de serem marcos na paisagem são monumentos com muito menos impacto e portanto não tinham essa preocupação eu não sei mas também queria trazer aqui ao público este monumento que também é um monumento que já foi intervencional há muitos anos ele é um pouco esquecido que é a Antela de Repilau e como ela também não tem datas acabamos por nunca saber bem onde é incluir mas creio que não estará muito longe deste período dos finais do quarto milénio trata-se de um pequeno monumento que está delimitado por afloramentos coxosos sem está completamente vedada e delimitada por afloramentos coxosos é uma pequena câmara poligonal feita com muitos estreios duplos são aqui não se vê bem mas aqui este é um momento da escavação são monumentos duplos são estreios duplos é muito curioso só deu uma ponta de seta de base triangular com esboço de pedúnculo e portanto estou convencido que estaria também que será contemporânea dos anteriores e portanto estará aqui num período de transição do terceiro do quarto para o terceiro milénio entrando agora no terceiro milénio conforme vamos avançando no tempo o cenário ainda se complexifica mais efetivamente nós já vimos que temos monumentos que continuam a ser utilizados durante centenas de anos e que têm uma forte ocupação durante o calco lítico e até inícios do bronze temos outros monumentos em que esta reutilização feita pelas comunidades já conhecedoras dos metais é feita como uma intrusão ou seja eles acabam por mover estreios as tampas do corredor ou mover estreios como aconteceu no doma da capela de senhora do monte como acontece até em muitos outros monumentos em que essas comunidades acabam por quase como parasitas de reutilizar esses monumentos não destruindo as estruturas de condenação que foram feitas no neolítico e portanto são reutilizações de monumentos que eram antigos ou seja enquanto temos uns que continuam abertos temos outros que são reutilizados e temos outros como o monumento um do rapador eu tenho aqui uma coisa que me tapa os nomes do topo dos slides uma banda de maneira que e este é mesmo um derrapador é muito interessante porque é um pequeno que tinha uma estrutura complexa antiga que deu materiais antigos que era uma estrutura que aproveitava as declases do afloramento para ter os seus esteios mas sobretudo é um monumento que no Calcolite que foi utilizado é este monumento foi utilizado para o depósito deste fantástico vaso a Campaniforme que está patente no Museu da Arqueologia do Alto Paiva em Vila Nova de Paiva e portanto vem mostrar que a par daqueles grandes domanos onde tem aparecido em quase todos eles tem aparecido também a Campaniforme também aproveitavam estes monumentos mais pequenos para fazer os seus depósitos e as suas inumações eu trago aqui também a Arquinha da Moura não é por acaso é um monumento de grandes proporções ele fica em Tondela para quem não conhece é um monumento que tem é sobretudo conhecido pelas fantásticas pinturas que ostenta nos seus esteios temos aqui uma grande pele esticada com os antropomórficos com o fundo branco e aqui os servídeos e os antropomórficos do Esteio Carceira é um monumento antigo que teve uma ocupação primária ele foi escavado pela Ana Leita Cunha e portanto teve uma ocupação primária também antiga mas sobretudo foram analisados os restos osteológicos que a Ana Leita Cunha encontrou numa deposição já secundária numa reutilização do monumento são restos osteológicos pertencentes a oito indivíduos sete indivíduos adultos e um não adulto e que deram uma datação entre os 2197 e 1978 portanto já na Idade de Bronze e portanto estamos aqui num período já em que de facto um período avançado da nossa pré-história recente e temos aqui um slide antigo dessas escavações e cá estão alguns destes materiais que estão no Museu de Tondela aproveito para dizer que eles não estão estudados aliás é uma peça enorme para o megalitismo da Beira Alta os materiais que estão depositados neste museu que são fantásticos eu só troco aqui estes dois ainda estão por estudar apesar embora tenha havido já várias tentativas de alguns alunos mestrados estudarem pelo menos parcialmente os materiais e portanto eu também estou convencido que Arquinha da Moura é um dos tais monumentos que esteve aberto durante várias centenas de anos ou seja nunca terá tido uma selagem no neolítico e portanto quando muito pode ter tido uma selagem numa fase do calcolítico ou mesmo na Idade Bruna e portanto nós temos a par destas reutilizações ou utilizações continuadas de Dómenos nos inícios da Idade Bronze começamos também a assistir à construção de monumentos com rituais animatórios individuais como Mestre Sista que voltamos ao monumento dois do rapador por isso é que eu trouxe o exemplo de uma necrópole bem estudada para percebermos como é que é a dinâmica portanto tínhamos o monumento quatro que é um monumento antigo temos o monumento um com uma ocupação antiga e depois com uma reutilização campaniforme e agora temos o monumento dois que tem que tinha sobretudo vasos proncocónicos invertidos como como o seu espólio e tem esta fantástica ápio à frente delimitado por grandes lajes portanto ele também foi escavado e estudado pelo professor Domingos Cruz e pela equipe e portanto é um pequeno monumento que está numa área deprimida portanto não tem uma preocupação como tinha por exemplo o monumento onde estava o Campaniforme que está no topo deste pequeno platôzinho e trago também para este é um monumento muito menos conhecido é uma moa de valâmpora ela nunca foi intervencionada também parece ser uma cista deste género está num dos topos aplanados da Serra do Caramugo no Conselho de Valzela e trago aqui para mostrar que efetivamente nós não temos verdades absolutas eu estava a acabar de dizer que ele estava numa área deprimida e este não está numa área deprimida portanto existem situações muito diversificadas não sabemos como este nunca foi escavado ou este mas a verdade ainda há uma preocupação da construção de grandes túmuli este é um túmulo e deve ser tipo queiro de grandes dimensões possuem no seu centro esta construção portanto ainda há uma tradição tumular que da construção de grandes estruturas manticulares mas para compor o ramalhete como já temos tanta situação temos aqui um curioso uma curiosa estrutura que apareceu na orca onde o pinhal dos ameais que na orca do pinhal dos ameais em nelas ao monumento escavado pelo José Manuel Quinta Aventura e que forneceu sobre a estrutura de condenação do corredor intratumular foi aberta uma pequena fossa coberta da argila que tinha restos de ossos carbonizados de um jovem adulto espero não estar a dizer a geneira mas sim que era um jovem adulto e depois do David Gonçalves estudar estes restos que também estavam associados à fauna eles foram datados de 2400 2150 lá está estamos ainda aqui nos meados do terceiro milérico e portanto nós temos mais uma solução e aqui com uma diferença ainda mais 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 contundente que é mudança de ritual agora temos incineração ou seja agora temos ossos carbonizados portanto efetivamente os rituais são complexos são diversificados e nós não sabemos se eles correspondem a comunidades diferentes certamente correspondem a comunidades diferentes tinham rituais diferentes e que com influências vinham de outras regiões não sei não sei isso depois falta estudar isso e depois por último nesta nossa primeira nesta deambulação um pouco pelos monumentos da Veira Alta eu trago este monumento que este monumento faz parte do meu imaginário desde criança quando vi esta imagem publicada pelo Seivre no Espanha e Portugal esta foto é assiste a um dos lenteiros em Vila Nova de Paiva na freguesia de Touro é uma esta é uma foto da Vera Leisner é uma cista megalítica esta sim é verdadeiramente megalítica esta é uma imagem que tem um ano e portanto ele está muito aterrado e o que é que diferencia este monumento é que para já de ser uma cista megalítica é de ter um portal são chamadas cistas com portal eu não conheço montas julgo que aqui no Conselho de Vila Nova de Paiva haveria uma outra que foi destruída nos anos 80 para ser franco eu não conheço aqui mais nenhuma eu julgo que os Laisner terão escavado qualquer coisa à frente porque eles colocam aqui umas pedras a tapar o portal portanto estaria tapada a verdade é que não sabemos se este tipo de monumento se este monumento se situa nesta fase do terceiro milénio se pertence ao segundo ou se até não fará parte de um conjunto de monumentos mais antigos daquela primeira fase não sabemos está aqui outra linha por estudar há muito por estudar na Beirau esta pequena abordagem um bocado até trabalhada do megalitismo da região de Viseu uma versão muito sumariada vamos então falar abordar aqui dois monumentos que eu intervencionei agora recentemente no Conselho de Sátão esta é a Orca de Foros a Orca de Foros já foi apresentada no encontro em memória do João Carlos Santa Martinas e julgo estão para sair as atas onde está publicado e eu não vou perder muito tempo na análise da arquitetura do monumento e eu trago aqui para chegar a um ponto concreto que é este e o monumento seguinte que vamos ver que é a constatação a evidência de que estes monumentos de grande porte alguns deles não digo todos mas pelo menos devemos estar atentos que muitos deles sofreram obras e reestruturações durante numa fase posterior à sua construção muito provavelmente no Calcólico da Idade da Bronze eu trago este porque efetivamente este monumento estava em muito mau estado tinha os esteios muito destruídos muito deslocados mas o esteio de Cabeceiras estava em sítio e estes dois também portanto nós temos um corredor relativamente curto curto médio mas se repararem a orientação do esteio de Cabeceiras não está ou seja o esteio de Cabeceiras não está perfeitamente orientado com o corredor depois outra 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 constatação que tivemos que este monumento foi estudado por mim pelo António Faustino Carvalho assim como o seguinte é que eu que pensei que isto estava aqui muito destruído mas a verdade é que hoje e depois de ter escavado a orca do tanque eu não sei se isto aqui não terá sido de facto o resultante deste acrescente do contraforte para o corredor ou seja o primeiro primitivo contraforte viria por aqui e era só na câmara este lá estava destruído mas teria aqui este acréscimo do contraforte do corredor aqui apareceu até uma paleta com pinturas portanto reutilizada o que também pressupõe que alguns materiais possam ter sido remobilizados neste sítio curiosamente e pese embora esta tenha pouca potência de terra e tenha sido muito alvo de plantação de pinheiros durante vários anos ainda se conseguiu ver esta estrutura que era um empedrado eu na altura quando comecei a escavar ainda pensei que fosse uma estrutura de selagem do átrio mas curiosamente e depois já de outras escavações comecei a perceber que as estruturas de selagem destes monumentos são feitas sobretudo com pequenas pedras mas não quer dizer que não utilizem quartos mas utilizam sobretudo pequenas pedras em granito e estes empedrados são feitos com quase 100% de pequenos seixos de quartos e isto também foi observado como vamos ver a seguir na própria orca do tanque ou seja aquilo que eu pensava que era a estrutura de condenação é mas é sobretudo é um grande empedrado que tal como por exemplo apareceu nos munhos de vento também na área do átrio dos munhos de vento ou até nas casteneiras são empedrados feitos à base de pequenos quartos com materiais evoluídos sobretudo dos finais do calco elétrico e inícios de bronze esta ideia de obras feitas em algum momento destes homens de grandes dimensões não é uma ideia nova nem é original só estou a dizer é que com os meus trabalhos agora tenho encontrado mais evidências delas e desde logo esta é a planta do Doma Dantelas e nós logo com o Doma Dantelas percebemos que este corredor que está extremamente descentrado e não está sequer orientado com o estéreo de cabeceira e portanto não é desde há muito começou a olhar e que vê que aqui parece que ter havido aqui uma reestruturação deste monumento portanto este já era um monumento que iniciava isso e este é o Doma de Santa Inês em Segovia estudado pelo Raul Martin Vela que é o arqueólogo de Segovia e publicado também juntamente com o Germano de Alibus de Castro e o Lucino Gonzales é um monumento de Santa Inês é muito interessante eu trago aqui só porque efetivamente nós temos parte do corredor feito com blocos de quartos até certo momento depois não só foi acrescentado o corredor com estreios em herdósia como foi alterado a sua orientação e portanto aqui está uma prova evidente de que estes monumentos sofriam muitas obras e portanto nós temos de estar cada vez mais atentos aos pequenos pormenores quando escadamos um monumento deste tipo também ainda na Orca de Fortes apareceu-nos portanto e trago aqui sobretudo pela curiosidade uma estrutura muito curiosa que é uma estrutura que se desenvolve por debaixo do monumento que é uma estrutura feita por sulcos no substrato rochoso que forma quadriláteros de um metro de lado e que se estendia por baixo do monumento aqui à frente ela tem aqui um sulco em meia lua que termina ou começa nesta pequena fossa que se é a fossa ou de um pilar eu primeiro pensei que era um pilar do esteio do corredor mas ele está longe portanto aqui falta aqui um esteio do corredor mas ele está longe no término do esteio do corredor e portanto muito provavelmente será o negativo de um pequeno menino ou de um pequeno pilar que aqui estava temos aqui a planta vê-se melhor na planta a verdade é que é uma estrutura muito curiosa não está associada a nenhum espólio elas têm se eu já fiz a geofísica possível ainda não estudei bem os resultados mas elas têm por uma grande área vejam aqui os quadriláteros quase perfeitinhos aqui temos um machado mas é um machado que estava depositado e que foi depositado quando fizeram o empedrado portanto foi antes de fazer o empedrado é um machado muito curioso porque tem uma morfologia que lembra os machados já de metal em bronze ou mesmo em cobre para paralelo o único paralelo assim mais próximo que temos para estes sulcos são estes que foram 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 vistos identificados e publicados pelo Paulo Lemos e a equipa da Mamoa 12 da Serra de Campeiros em Lousada o túmulo estava muito destruído e eles fizeram uma intervenção e acabaram por descobrir estes sucos que interpretaram como resultado da lavoura da ação agrícola agora eu acho que eles têm uma parecência muito grande com os nossos e eu costumo admitir que os trabalhos agrícolas terminem em formas tão tão geométricas mas tudo é possível mas a mim parece-me que este é um paralelo muito evidente para aquilo que nós vimos na orca de Foros e agora vamos passar à minha última parte da apresentação e falar um pouco sobre a orca de tanque também foi escavado por mim pelo António Fausto e Carvalho é um processo ainda estudo ainda estou a fazer o relatório foi uma escavação muito complicada de fazer é um monumento de muitas dimensões enormes e estamos agora a estudar uma solução de engenharia e de arquitetura para a avaliação articulados com a tutela é um monumento de grandes dimensões com os esteios todos da câmara pintados portanto todos os esteios da câmara são em pinturas e muitos do corredor também é um monumento de câmara polidonal de nove esteios com um corredor muito longo quase com oito metros de comprimento mas sobretudo também trago aqui para falar precisamente que aqui então é de uma clareza tremenda o acréscimo no corredor o corredor foi acrescentado em mais o corredor neolítico foi acrescentado em mais três esteios eu já vou mostrar o balçado para percebermos em que depois vê-se aqui é muito evidente este acréscimo que aqui foi feito aliás está aqui agora há cores vê-se aqui o acréscimo portanto aqui a mamoa foi muito desfeita o que nós vemos aqui é o limite do contraforte depois também intervencionei aqui e vi e lá atrás vê-se que o contraforte portanto viria por aqui portanto o contraforte do doma neolítico e isto foi acrescentado no momento posterior reparem sobretudo no alçado sul em que nós temos uma diferença de cota do doma neolítico que está partido mas se vemos aqui é muito pequena portanto ele é mais alto junto à câmara mas a diferença de cota entre a entrada de corredor e a entrada da câmara são de 30 centímetros 30 a 40 centímetros mas quando passamos aos últimos estreios os últimos três estreios de menores dimensões esta diferença já é de 80 centímetros e portanto algures no cálculo elétrico ou mesmo já na Idade do Bronze foram acrescentados foram acrescentados este apêndice ao corredor portanto prolongado o corredor e portanto são estreios mais delgados mais mais curtos portanto menos altos há uma intenção de prolongar mas se tornar mais mais difícil até a entrada num monumento estes estreios estavam muito tombados para o interior e portanto nós desmontámos o contraforte que acabou por descair a acompanhar a queda destes estreios e portanto por trás limpando a parede o corte que estava por trás vemos portanto este estreio é este é este é este aliás portanto por trás deste este desvia-se perfeitamente o limite do contraforte do domen do neolítico e vê-se o acréscimo desta estrutura que foi feita depois num momento posterior só que aqui cá está novamente o empedrado eu hoje não vou falar disso mas também este tem o empedrado e aqui sim tínhamos uma estrutura de condenação como eu estava a dizer de selagem aliás feita com pedras pequenas quase um cascalho de granito sobre e aqui via-se muito bem que ele estava sobre o empedrado de quartos e tanto a selagem como o empedrado tinham materiais muito evoluídos materiais fantásticos do calcolítico e do bronze ainda neste monumento temos também quis é a primeira vez que vou mostrar isto e como eu disse isto ainda está ainda está em estudo apareceram várias estruturas negativas tanto no átrio como no corredor provavelmente no momento anterior mas também apareceu uma na câmara escavada no substrato de base em forma de meia lua que vemos aqui aqui escavada e reparem qual é o facto curioso é que quando construíram quando abriram esta bala rodaram este esteio lateral aliás como podem ver a câmara é composta por um esteio de cabeceira ladeado por dois esteios tipo pilar é uma solução muito comum aqui na Beira Alta com um ou dois pilares a ladear temos sei lá as castemairas o porto lamoso o cunha baixa enfim são monumentos são muitos monumentos que têm esta solução de um esteio de cabeceira ladeado por dois pilares que no fundo mais não fazem do que prolongar a largura da câmara por isso é que são câmaras alargadas quando eles não têm estes pilares são câmaras alongadas e estas são alargadas mas de qualquer maneira a dada altura eu creio também ter sido no bronze eu digo isto porque esta esta bala estava estava entulhada com pedras e sedimentos sobretudo o topo tinha pedras de grandes dimensões mas os materiais exumados compreendiam também algumas cerâmicas carnadas e portanto e alguns materiais erguidos juntamente também com materiais antigos mas isto devem ter escorregado da ocupação primária mas materiais também da idade do bronze agora o que é curioso é que eles moveram este este esteio no sentido do ponteiro dos relógios o que pressupõe que a própria grande tampa que nós tivemos que mover e que ela estava aqui tombada acabava por não poesar diretamente neste esteio tipo pilar faltam aqui estes esteios faltam que estavam partidos nós tivemos que os retirar mas as suas camas estavam um bocadinho mais atrás portanto ela não interferiu com estes esteios custa-me acreditar que eles tenham partido estes esteios mas agora que moveram este moveram rodaram no praude qual é a intenção da construção disto não sei não sabemos também não procurámos paralelos para isto aqui vocês veem a bala ainda aqui obstruída com as pedras e veem o esteio pilar rodado para aqui do lado bem eu termino com uma foto fantástica do nosso amigo Ken Williams para mim a melhor foto do Dom Andantelas que vem que é de facto uma é uma forma de terminar dizendo que este fenómeno que é o fenómeno do megalitismo que é um fenómeno muito complexo está ainda longe de estar bem estudado está ainda longe de ter conclusões ou de sermos muito conclusivos nas nossas narrativas é um tema que tem muitas questões em aberto e que só projetos ou escavações bem conduzidas é que poderão vir a resolver futuramente muito obrigado vitória já terminei certo a Ana volta aí estou aqui então oh Ana eu queria fazer uma pergunta Pedro desculpa porque fiquei há bocado muito incomodado com aquilo que se passou com aquela intrusão queria fazer uma pergunta a Ana a Ana tecnicamente arranja maneira de editar o vídeo sim ou seja no fundo colar a primeira parte em que ainda não tinha aparecido aquelas porquerias a esta segunda parte sim consegue sim vou tentar sim obrigado é que isso é muito importante porque esta palestra do Pedro tem imensos pormenores não é? imensa informação interessantíssima portanto vamos dar a palavra a quem queira fazer perguntas não sei há bocado estava mais pessoas naturalmente foram algumas delas foram-se embora por causa daquela interlocução não sei há pronto estão bastantes pessoas poderão perguntar fazer perguntas ao nosso confrício eu não acredito que depois este tema é um tema complicado até para fazer perguntas pois é que há muitos monumentos não é? e de facto de muita diversificada tipologia não é? maneira que para uma pessoa que aborda isto é difícil sim claro e estamos a falar desta área concreta porque se nós então formos comparar as expressões deste fenómeno com o litoral e eu estou ali a ver o António Silva que não me deixa mentir as mamões do litoral são ainda são mais o megalitismo litoral tem grandes diferenças com o megalitismo aqui do Interland então aí ainda há mais diferenças sobretudo naquelas mamões de albergaria e por aí adiante em que temos mamões de terra aí o que é verdadeiramente grande são as mamões que são feitas curiosamente em argila e em terra para pequenas câmaras muitas delas de câmaras simples era outra apresentação mas efetivamente são monumentos também muito interessantes infelizmente quase todos destruídos porque as mamões são em terra e em argila e então as plantações dos eucaliptos destroem aquilo tudo a Maria de Jesus levantou a mão tanto que ia falar não estamos a ouvir Jesus não estamos a ouvir isto é de propósito que está a imagem de antelas é é sou eu posso tirá-la posso tirá-la não não deixa estar eu gosto muito por acaso pus há bocadinho uma num powerpoint que levo à turquia ainda bem ainda bem é bom levar este bom eu gostei muito da comunicação do Pedro foi fantástica trouxe aqui várias novidades evidentemente porque sempre que se escava e se escava bom tem-se digamos assim mais documentos e como eu decendo sempre que os documentos sobteem fundamentalmente no campo porque se não nós só fazemos antropologia e outra coisa e sociologia e outra coisa qualquer e não fazemos arqueologia portanto isto é uma máxima minha embora possamos possamos deixa-me baixar a mãozinha se não ficar ali feiosa exatamente bom eu gostei muito até porque nos últimos dias andei a ler bastante sobre o megalitismo da beira e eu realmente acho que este tipo de escavações nos monumentos como o Vítor nos ensinou a fazer e depois o Domingos continuou é muito útil mas eu não posso deixar de chamar aqui a atenção para algo que me dói a alma que é para mim a necrópole que foi escavada em Xadarcas e que agora está debaixo da albufeira da barragem de Golbens escavada pelo João Perpétuo e pelo primeiro Erovalinho e depois o João Nuno o João Nuno Marques que em que foram escavados seis monumentos seis monumentos os seis monumentos e o Pedro começou aliás convidaste-me para lá ir logo no início não é? Foste tu que me levaste lá escavaram-se os seis monumentos a área entre os monumentos no final andava a máquina a dragar no rio já antes da barragem ainda apareceu uma cista intacta com dois vasos troncocónicos com mamilos e portanto isto é um é um sítio que vai ficar no esquecimento por não sabemos o quê agora as novidades dessa necrópole para mim revolucionariam bastante revolucionariam não é bastante é completamente aquilo que nós entendemos das necrópolis do noroeste porque tem vestígios de habitat quer debaixo dos monumentos onde foram até recolhidas amostras polínicas quer quer em torno dos monumentos com várias ritualizações lareiras etc e uma coisa que eu li o relatório com muito cuidado que o João Perpétuo me deixou ler na altura em que eu iria orientar a dissertação dele por isso que ele me forneceu e uma das coisas fantásticas que se nota ali é que já não se pode falar de simples fazeamentos o monumento encerrou e nunca mais ou depois tem ocupações da idade é é sim embora não haja ali datas absolutas que é o grande problema daquela necrópolis esse é que é o grande problema da necrópolis embora não haja datas absolutas o relatório é muito claro nisto e eu tenho tido muitas conversas com o João Perpétuo sobre isto é muito claro numa coisa naquilo que ele chama alteração permanente dos monumentos em função das necessidades do ritual portanto andavam sempre a mudá-los e uma das coisas que faziam e isso ainda o Pedro estava lá no início uma das coisas que se notava é que as mamões foram ampliadas as próprias mamões foram ampliadas em terra tendo lareiras por baixo e vendo-se perfeitamente as ampliações etc por acaso visitei aquela necrópolis a primeira vez com o Vítor Jorge quando ainda não sabia o que era uma mamoa só tinha dado as glaciações no carnaval e na carrinha do Faos e depois acompanhei portanto eu gostei de ver aqui a apresentação com estes pormenores todos relativos às construções porque realmente são fantásticas quer dizer porque nos mostram como é que a atividade construtiva permanente era fundamental na vida destas pessoas ou destas comunidades independentemente posso se sentir com Pedro efetivamente já que puxaste Xandarcas em Xandarcas consegue-se ver uma coisa muito importante é que como foram escavados os acessos aos monumentos de câmara simples ou com corredor vestibular percebemos perfeitamente agora como é que podiam facilmente construir um corredor através daqueles corredores no meio da mamoa que não eram corredores eram apenas passagens e portanto era muito fácil de um domen de câmara simples colocaram-se estreios eu primeiro pensava que não pensava que as mamoas eram mais altas e mais consistentes e que teriam que rasgar a mamoa não elas já tinham os acessos eram feitos e aí vê-se claramente nesses momentos que as próprias o acesso era feito pela mamoa mas tinha uns já tinham um percurso e portanto esse percurso podia muito bem ser depois refleto ou colocados os estreios a revestir esse acesso exato esses e muitos outros pormenores que é uma coisa fantástica já agora aproveito para dizer que aquela grande polémica que existiu no final do século XIX com Ricardo Severo aquela grande polémica com aqueles artefatos todos escavaram a necrópole toda e nenhum apareceu nenhum descrita do alvão nenhum daquela bonecada toda que agora vão até tenho uma aluna que vai estudá-la uma aluna de mestrado porque é importante para a história da arqueologia pronto mas agora passando então à comunicação mesmo de hoje e se não estiver a absorver muito o tempo das pessoas queria fazer três perguntas mesmo específicas em primeiro lugar falaste aqui de dois monumentos nós já sabemos que Castoneiras tem uma ocupação longa que não sabemos se é bem cerramento se não é um assunto muito discutido uns tem uma opinião outros tem outra eu por acaso concordo que nunca deve ter contigo que nunca deve ter sido encerrado no sentido portanto do mesmo modo que os outros dolmens ou então não deixou vestígios estratigráficos da remoção desse encerramento porque tem uma ocupação da idade bronze inicial com datas com datas agora o monumento de Penela 1 que foi escavado pela Ana Leite da Cunha realmente ela ela tem disseste aqui que eu agora também não me lembrava mais ou menos tem datas de ossos de 3.300 não dos finais do sim dos finais do quarto de 3.370 por aí a 2.700 2.880 como? 3.378 a 2.880 pronto por acaso tenho isso para ali nos apontamentos pronto digamos assim no Neolítico final Calcolítico mas tu disseste que ele ficou aberto eu pergunto porque porque a publicação é opaca não não eu não disse que ficou aberto teve uma utilização continuada pelo menos até ao Calcolítico agora não sei se foi uma utilização até porque o átrio foi truncado pela estrada portanto aquilo só tem o corredor aquela fotografia que ao cabo mostrei é tirada da estrada o átrio foi ao ar pela construção da estrada ela só acabou a câmara e o corredor portanto não há átrio desapareceu mas a condenação podia ter sido feita no corredor sim normalmente sim mas o resultado não foi publicado ela nunca publicou estes resultados portanto também não saber por isso é que eu estou a perguntar pois por isso é que eu estou a perguntar porque podia haver alguma publicação que eu não tivesse caçado também dizes que Arquinha da Moura não terá tido solagem lá saberás porquê não é assim a escavação da Ana Leite da Cunha abriu uma vala abriu uma grande vala na zona do átrio era um monumento sem corredor intratumular portanto é daqueles monumentos que abre diretamente para o átrio nós temos outros como até Pedro Com que o João Perpeto fez a tese de mestrado há pouco tempo temos alguns monumentos que de facto não têm corredores intratumulares e a Arquinha da Moura parece ser um desses a verdade é que como a Ana Leite escavou um grande valão nós não sabemos se tinha estrutura de selagem mas os materiais que apareceram a ela nesta área supõem que são materiais também evolucionados e portanto até ter tido uma selagem pode também ter sido num momento já mais tardio agora que nós temos os ossos datados no interior temos não é e são com datações que são que que são datações do bronze também não é que são é assim quando falas da idade de bronze é bronze inicial é bronze inicial é porque eu nos últimos dias andei a estudar uns cacos de umas mamões eu acho que está aqui o Miguel até a ouvir e eu acho que aquilo tem lá uns cacos que já é bronze médio ou bronze final pronto sim atenção sim aparece a gente tem que especificar que bronze é pronto pois por isso é que o Miguel colite bronze inicial pronto nós temos de facto alguns monumentos onde tem aparecido algumas cerâmicas dos finais da idade bronze mas isso são são já reutilizações mais tardias e alguns até têm cistas como a fonte da malga quando foram introduzidas as cistas na mama são situações diferentes só mais uma pergunta para não multiplicar mesmo eu só tinha aqui uma pergunta mais que era na orca do tanque sim sim na orca do tanque tu disseste que pronto foi o último que mostraste sim aquele que tem um acréscimo no corredor não é e que se virou o esteio disseste que os os teios da câmera tinham todos pintura e também os do corredor sim alguns do corredor e eu pergunto se aqueles acrescentados do corredor também tem pintura e pergunto por isto e vou-te dizer porque é porque ainda há dois dias estive a ler um artigo da galeria del Silex que está cheio daquelas gravuras na zona de Burgos mas também tem pinturas de vermelho e a carvão e este carvão foram datadas de forma direta formas subretangulares etc e dá datas à volta de 2000 1900 portanto nós temos efetiva eu sei que é Burgos é lá longe não é? mas esta ideia de que não há pintura e que não se realiza pintura nos Dómenos não sei não é? por isso perguntei mas que não se realiza pintura até 1800 1700 etc é um digamos assim é um parâmetro que se estabeleceu e que lentamente vai ter que ser um pouco desmontado até porque há há formas gráficas que se mantêm umas duram pouco tempo e outras mantêm-se durante muito tempo neste caso eram umas figuras retangulares até muito características olha parecia uma placa parece uma placa de um Dómen uma placa com e tem uma datação tardia é assim o estudo das manifestações artísticas da Orca do Tanque não está feito porque os esteios ainda estão por limpar porque ele está todo coberto neste momento quem vai fazer o estudo quem tem estado a acompanhar este estudo é o Fernando Carrera Rameiras a Vera Caetano e a Lara que infelizmente não vai poder continuar e portanto nós sabemos que pelo menos alguns dos esteios do corredor têm pinturas que fizeram-se umas janelinhas para ver foram eles que andaram a fazer nós não vimos pinturas nos esteios acrescentados mas falta ainda este estudo de pormenor como eu disse tem sido um trabalho muito complicado sobretudo na parte da valorização porque já foi feita uma proposta a proposta tem que ser feita de engenharia aquilo mete muitos cálculos de engenharia porque os esteios têm quase 4 metros os da câmara e tem ainda a tampa para pôr aquilo é muito complicado fazer e maneira que neste momento até se vai condicionar melhor o monumento para se reformular para não passar mais tempo a descoberta ele está a descoberta mas com um acondicionamento portanto tão cedo não vamos ter a informação sobre as manifestações sobretudo as pictóricas que eu digo que vão ser do outro mundo são porque sobretudo as da câmara são os esteios estão todos pintados nós já conhecíamos alguns as peles esticadas as antropomostras agora ainda mais aquilo vai ser por isso é preciso tanto cuidado e por isso é que estamos também com tantos tantos cuidados para fazer esse estudo finalmente uma dor de alma porque se passou de uma valorização extrema dos materiais a uma valorização extrema das arquiteturas e a não ser alguns monumentos que são a tua tese a tese do do Felipe aquela que vocês escavaram fantástica que é que tem uma monografia também eu não conheço na beira nada publicado está tudo por publicar em termos de materiais mostraste agora um vasinho muito lindo aí da da arquinha da mora eu fui uma vez a casa de uma rapariga que queria fazer a educação comigo e ela mostrou-me os vasos e tinha a casa de jantar da mãe ainda há bocadinho falei com o Miguel Almeida e disse-lhe isso era em cima dos armários das cadeiras era tudo vasos quase inteiros é vasos e vasos e vasos e depois a outra levou-me a condeixa ver os líticos era uma garagem enorme eram 80 e não sei quantos eu não sei machados lâminas pontas seta enchiam o chão todo da garagem e não ora isto eu acho que era estes exuberantes esta exuberância nos materiais deve ser valorizada em conjunto com as arquiteturas claro sim porque de contrário de contrário nós não não percebemos a relação entre as diferentes materialidades a simbologia a projeção enfim sim sim pronto e termino Pedro também disse uma coisa importante logo no começo foi que quando se estudam monumentos estudam-se quase que de uma forma isolada e é difícil termos em Portugal estudos de necrópolis já sabemos que muitas delas foram muito amputadas se não mesmo quase destruídas não é e agora o que resta são uns quantos monumentos aqui outros quantos monumentos aqui lá eu lembro-me sempre de casto de laboreio e da experiência frustrante porque aquilo implicaria uma equipa até portugueses e de galegos não é estávamos ali na fronteira as mamões até servem para formar a linha de fronteira e é realmente a necrópole que o conheça mais completa que existe no nosso território é muito árduo escavar ali não é mas é realmente era muito importante porque de facto todo este imenso polimorfismo da que o Pedro nos falou é uma coisa óbvia não é e é muito interessante estudar como na mesma quer dizer estudar a diversidade em todos os sentidos cronológica de opções arquitetónicas depois de modificações posteriores todos estes monumentos tiveram uma vida complexa não é e de facto é uma grande revolução que apesar de tudo vocês estão a fazer agora a este trabalho eu gostei muito de ouvir só tenho pena tentei tirar apontamentos mas claro era tanta coisa que não consegui mas de qualquer maneira se a Ana conseguir colar os bocados do vídeo que estão bons vou ouvi-lo com todo o interesse muito bem ainda bem mas há uma coisa que o Domingos mesmo tem escavado necrópolis não é uma coisa que na Veira Alta além dos grandes monumentos etc é diferente do norte do norte do Douro que são aqueles monumentos de que falaste no início que podemos chamar entre aspas protomegalíticos eu aliás nem chamo nada disso eu uso a terminologia do Vítor Oliveira Jorge porque ele um dia disse assim escreveu nós arqueólogos ainda nos havemos de repente de chamar a isto megalitismo nós o que temos é ou não é não é foi verdade nós o que temos são mamoas funerárias e depois umas têm megalito e outras não têm não é é verdade está escrito há muitos anos há muitos anos e portanto realmente na Bobreira e noutras zonas ali na na zona de Sines também que a Joaquina Soares escavou aquilo que se chamam os eles chamam-lhe monumentos protomegalíticos que arrancam do neolítico antigo evolucionado como eles dizem não é que é na na sua cronologia e que corresponde também ao modelo social na Bobreira também em termos de cronologia eu até já publiquei isto e até com os dados já remanescentes e com os dados com dados da Galiza os da Carla Stockler etc mesmo com algumas margens de erro nós podemos dizer por volta de quatro mil e quinhentos quatro mil e seiscentos há limamoas ora se há limamoas nessa época elas coincidem elas coincidem com o neolítico da labra ou vão a seguir ao neolítico da labra não é portanto digamos que as sociedades não são tão agricultoras ou não digamos assim a monumentalização de certos lugares deve corresponder a necessidades realmente sociopolíticas de parentesco de ajuntamento de comunidades etc ainda de uma forma não muito imponente do ponto de vista depois arquitetónico mas já é imponente para os meios daquele período não é sim sim e a fixação e a fixação nos mortos nos ancestrais não é portanto para mim o que muda muito o neolítico antigo para o resto nestas regiões é mesmo a fixação nos ancestrais porque no caso do fenómeno megalítico ou de mamouas até já eu digo megalítico megalítico só acho que é dar aulas isto é dar aulas apesar de estar sempre dizendo que o que há são mamouas funerárias sim sim há ali uma pessoa que é o Sérgio a pedir a palavra posso? estão a ouvir? sim sim olá boa noite a todos especialmente lá a Pedro que já não falámos há uma data de tempo estás bom? está bom olha gostei gostei especialmente a ter a apresentação gostei muito a ter a apresentação e tive só vontade de comentar porque deves saber eu tive aquela minha aquela minha curtíssima incursão no megalitismo alentejano e estava-te a ouvir a falar de alguns monumentos portanto que é uma realidade nem de perto nem de longe alguma vez aprofundei como tens estado a aprofundar desde aliás desde que fizeste mostrar ou até antes mostrado em que fomos colegas já nessa altura eu estava noutras andanças estava-te no megalitismo e realmente e realmente pegando um pouco numa das coisas que Jesus disse a dinâmica atrás eu escrevei só o monumento não tem sequer a monocrópolis não tenho sequer termos de comparação ali à volta mas o a percepção que nós temos da transformação na arquitetura no curso do tempo eu tenho naquele monumento Correios de Galhordas tenho três datas e por sorte tive três datas que creio que são bastante bastante paradigmáticas para a história do monumento tenho uns caravões que foram uma datação da base do esteio de Cabeceira deu 3.300 agora estou a fazer o que estou a dizer de cor não me recordo mas acho que é 3.300 depois uma fase uma datação de ocupação na câmara de um enterramento perto de uns vasos voltados ao contrário portanto invertidos que é uma realidade naquela mamoa acho que deve ter a esmagadora maioria dos vasos estão voltados ao contrário naquela ante e portanto aí estava salvo o erro 2.600 ou 2.700 é só um momento de ocupação no interior da câmara e depois uma outra datação no corredor de 1.600 portanto já há bronze que está associado já há uma última posição na parte terminal do corredor portanto e nesta longa diaconia relacionada com a utilização do monumento é quase impossível estabelecer fases no sentido em que ok eles agora fizeram isto depois fizeram aquilo aquilo que nós vamos conseguindo verificar são de facto algumas alterações por exemplo aquele monumento tem um corredor médio não tem um corredor longo é um corredor médio com 3 ou 4 esteios 3 esteios talvez 3 esteios grandes e depois creio que já numa fase final associada a uma uma deposição que faz parte do encerramento da parte média do corredor fazem um prolongamento do corredor que nem são esteios são umas pedras pequeníssimas que nem têm alvéolo nem estão enterradas estão pousadas sobre o substrato e mesmo e a certa altura tem também uma um dos esteios principais do corredor que são todos os esteios grandes de grandes dimensões portanto os esteios iniciais da fase inicial fundacionais digamos assim ligados à fase inicial do monumento há um deles que é substituído por uma pequena laje uma espécie de esfoliação de granito uma coisa estreita que tem para aí 5 centímetros de espessura no máximo arredondada o que surge e que está associado a uma parte a uma moa que foi que está revolvida portanto provavelmente num determinado momento entraram lateralmente no corredor portanto fizeram uma entrada lateral em que havia uma pedra que provavelmente se rodava ou se retirava estando já a parte final do monumento tapada e até vão mais longe eu creio que há um momento que eu não consigo determinar qual é em que muito provavelmente a própria mamoa já está abatida eles cortam um esteio e provavelmente até ao momento em que se faz uma entrada para a câmara através de um esteio principal portanto isto são dei o exemplo de três entre aspas três momentos três detalhes ligados à transformação do monumento a arquitetura inicial do monumento mas eles são é quase impossível dizer fasear isto é quase impossível fasear isto uma coisa é nós fasearmos as utilizações com base nas datações outra coisa é contarmos a história de uma arquitetura que foi provavelmente como disse há pouco a Jesus que esteve sempre em transformação provavelmente esteve sempre em transformação e isso é muito difícil de captar no registro nas observações que nós fazemos o que torna de facto a escavação do megalitismo difícil e portanto provavelmente estão-se querendo de uma pãe ou noutra Bem, ainda tiveste sorte de ter as coisas muito bem preservadas porque o que nós temos aqui na Baira Alta a maior parte dos monumentos é que estão muito remexidos os interiores estão muito remexidos a Arquinha da Moura foi um dos poucos que efetivamente estava um pouco mexido e lá está também deu muitos vasos virados com a boca para baixo associados a estes esqueletos que deram as tais datações muito próximas das duas portanto e até quando esses vasos voltados ao contrário e muitas evidências de reutilizações por exemplo há um vaso há um subsférico que está parcialmente partido e que estou convencido que ele estava em posição primária quando nós o encontramos ele está portanto falta-lhe um pedaço lateral um bom bocado do borde e da pança e esse vaso apareceu encostado ao esteio inclinado de forma a conter algum líquido aliás esse foi daqueles vasos que nós analisamos por traumatografia portanto ele foi inclinado de forma a ficar suportado pelo esteio portanto ou seja ele está encostado ao esteio para não tombar e portanto naquele momento aquilo que funcionava como o fundo do vaso era parte do fundo e parte da pança não sei se me faço entender porque ele tinha faltava-lhe um pedaço e ele foi reutilizado e estava encostado obliquamente ao esteio para não perder o conteúdo não é? Nesse aspecto há algumas evidências de reutilizações e agora até o material está em estudo e portanto até iremos fazer é importante fazer também ver se há colagens se há material que está fragmentos que estão dentro da câmara e também pelo menos um dos lados da mamoa foi claramente remexido portanto esse tal lado que está adjacente ao corredor para onde provavelmente se entrou num determinado momento há materiais diferentes cronologias nesse enchimento nessa parte da mamoa portanto agora aí as colagens podem ajudar também a fazer a concluir um bocado mais essa história mas é realmente o processo são construções e utilizações muito dinâmicas e que são muito difíceis de registrar todas as ou grande parte das etapas de utilização as etapas de uso são quase são imperceptíveis de facto sabemos que há mudanças mas não as conseguimos determinar cronologicamente ou atribui-las um pouco obrigado e um abraço para ti um abraço acho que Jesus quer falar outra vez mas eu eu falo eu falo eu falo se ninguém mais porque era para fazer uma pergunta geral força eu acho que estou nós estamos sempre sempre muito mais motivados pelas coisas que estamos a fazer no momento digo eu porque eu nos últimos tempos tenho andado a estudar cerâmicas desde há bastante tempo tenho andado a estudar cerâmicas e uma das coisas que eu notei portanto do Mamamu e uma das coisas que eu notei nessas cerâmicas é que havia cerâmicas que ao contrário de todas as que eu estudei ao longo da vida e que a gente também sabe que no norte não há muita cerâmica não é? mas eu tenho estudado cerâmicas em muitos povoados e toda a gente sabe que eu estudei muita cerâmica toda a gente sabe pronto mas eu olhei para estas cerâmicas e há lá um determinado tipo delas que são assim muito porosas que têm marca quer dizer que me parecem queimadas queimadas ou que estiveram durante muito tempo não é durante a cozedura é pós-cozedura que estiveram muito 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 tempo expostas ao fogo mas digamos em temperaturas altíssimas e eu pergunto não sei se no povoado não sei se nos rituais dentro da mamoa porque nós não sabemos não é? nós não sabemos a não ser que estejam numa zona como o picô de tubasco em que uma pessoa via ali tudo arder e até vitrificou nós não sabemos e eu pergunto se na tua experiência ou dos presentes que escavam mamoas se é habitual encontrar este tipo de cerâmica nos dolmens não é? mamoas com evidências de fogo com evidências não é só evidência de fogo não é não é a superfície queimada não é a feligem é a própria pasta mostrar que até que 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 ela torna-se tão leve ela esteve tanto tempo exposta ao fogo que se torna leve como um cadinho é isso como um cadinho havia alguns que pareciam pratos eu dizia isto são sertãs não é? foram ali ao lume foram ali ao lume estiveram ali muito tempo pois eu não conheço não tenho assim se dá-me que assim não tenho não tenho aparecido comigo eu vi aqui o António Silva há bocadinho e na zona da Arouca estão-me a ver? sim como lembro das escavações em que participei com o Fernando o que o interessante publicou estava não havia grande evidência digamos de vasos sujeitos a tanto a fogo ou a sobreaquecimento ou o que seja não tenho ideia disso não quer dizer que não anja não é? mas pelo menos não era assim muito claro quer em Arouca quer na região litoral não é? onde ele também escavou e ele conhece também monumentos nem mesmo nem mesmo aquelas cerâmicas mais porosas aquelas que ele diz que eram cortiça tipo cortiça desculpa essa referência não me estou a lembrar mas devia ser mais questões digamos de preservação deficiente das argilas ou qualquer coisa não tenho ideia digamos de haver essa realidade eu me converso e ele nunca me falou nunca me falou nisso não tinha ideia disso cá está um caso que é necessário digo eu analisar do ponto de vista fisico-químico não é? uma análise empírica só não digamos assim levanta as hipóteses mas não a resolve não é? podia haver alguém uma coisa também negativa infelizmente que aconteceu foi o falecimento do Eduardo Jorge não é? que tinha todo um grupo e que escavou muita coisa e até encontrou uma anta completamente intacta segundo me parece não é? portanto onde estarão esses materiais? eu nos últimos anos quando íamos ainda lá fazer palestras ao M. Soares dos Reis apareceu o irmão dele eu até lhe perguntei um pouco sobre isso mas não faço ideia se há alguém a estudar esses materiais para esses materiais não se perderem porque o Eduardo Jorge estava a fazer uma tese doutoramente sobre isso não é? e tinha escavado imensa coisa para a região do Minho em geral eu sei que esses eu sei que esses materiais desculpem eu vou minha cama desligada desculpa eu sei que esses materiais no que diz respeito a que há as diversas áreas antes aqui de Sposendo que foram agora reescavadas estava a haver uma diligência por parte da Câmara para conseguir recuperar esses materiais não sei se pela família não sei exatamente já me recordo exatamente qual era o processo mas aqui de facto algumas antas que ele tinha pelo menos 3 não estou em erro há uns anos até acho que foi ainda antes foi antes da pandemia antes de 2019 sim foi 3 antas que tinham sido inicialmente escavadas por ele foram escavadas pelo menos numa área significativa penso que para Arqueologia e Património penso que para Arqueologia e Património agora também não me recordo exatamente através de uma foi Arqueologia e Património não foi sim e estão foram escavadas pela Arqueologia e Património e as da Cruzinha estão publicadas pela Lídia no eu acho que é num dos boletins que tu me trouxeste sim este último boletim não portanto o último boletim exatamente onde eu também tenho uma coisa publicada está aqui pronto mas aquilo que eu fiquei a perceber aquilo que eu fiquei a perceber porque eu ando a seguir muito os materiais da Cruzinha 1 portanto daquilo que estava fechado que o Vítor falou havia um que estava fechado não é? estava ao lado o Cruzinha 1 o que ficou dentro da mamoa do Cruzinha 2 que era um recordor e o Cruzinha 1 estava fechado tinha um leito segundo o relatório que a própria Lídia acho que reproduz o relatório enviado ao IPPC e ele também fala disso numa publicação tinha um leito de areia um leito de areia na câmara portanto uma camadita de areia digamos assim tinha uma lâmina eu agora não me lembro se tinha também um machado o machado não me lembro bem o que ele tinha era uma placa retangular pelida com pintura e era atrás dessa que eu andava e segundo aquilo que percebi e até nas conversas com o Sérgio esse material não está com a arqueologia e património nem está com a câmara com a câmara municipal ainda eu sei que há material sei que há material que se pediu alguém da família penso eu que havia isso havia eu estava aqui até pegar no bolotinho a ver se me recordava havia uma acho que a cruzinha a cruzinha tem uma estrutura de encerramento muito interessante tem uma acho que a cruzinha e tem material pelo menos material ético também interessante tinha o resto de malabarda uma coisa muito pouco comum aqui para o norte e uma outra eu confesso que moro aqui em Esposa há 15 anos ainda consigo fixar conheço as mamães todas baralho sempre os nomes delas todas há uma outra que eu fui visitar na altura da arcavação também gostava tinha alguma curiosidade em relação aos resultados porque tem uma ocupação tem pelo menos uma indústria que está por baixo da mamãe uma indústria elítica que nessa altura até coincidiu com aquela fase em que eu estive a estudar os materiais e que é o polossénicos aqui da praia e até queria ver se havia alguma relação mas não era assim nada típico nem nada diagnóstico mas ou seja estas mamães aqui tem mesmo ainda tendo sido já escavadas mas tem potencial mesmo para mais informações elas não foram escavadas na íntegra estava a ver se encontrava aqui o arquivo já não me recordem que volume é que está eu creio que veio um boletim deste para a faculdade não vejo que veio um boletim para mim para mim ofereceste-me isso é o boletim de esposento é? é o boletim cultural de esposento sim é o boletim cultural de esposento pois continua é muito é muito aborrecido isso porque mesmo na mamoa da cruzinha que eu estive a ler bem não encontraram materiais mas não encontraram portanto cada um de nós faz uma leitura muito específica da chatigrafia não é? e portanto quer devido à destruição a que esteve sujeito porque nós escavamos e deixamos as mamoas por conservar elas destroem-se ou quer por isso ou porque os parâmetros da leitura são outros são pessoas diferentes a ler houve várias camadas que portanto que o Eduardo Jorge falava mas que depois não conseguiram ser conectadas com a nova com a nova escavação isso foi o que eu foi o que eu percebi e por outro lado é um é muito triste porque nós sabemos que existem os materiais estão lá aqueles esqueletos aquelas mamãuras são de esqueletos estão lá aqueles esqueletos com aquelas pinturas aquelas gravuras e dão até uma imagem muito mais de nós mas em particular tem materiais fantásticos materiais arqueológicos fantásticos que não é pelo menos porque estava nos relatórios e o Eduardo Jorge mostrava às vezes que não tem nada a ver que não tem nada a ver com a abobureira ou que não tem nada a ver com a coxa de arcas apesar de ter lá uns ídolos fantásticos não é e que não tem nada a ver depois com outras terras mais do interior já terá mais a ver com a beira também mas que digamos vão ficar vão ficar bastante mal ou não os vamos recuperar na realidade mas eu tenho uma ideia de que a maioria dos materiais não sei porquê tem um ar calcolítico aquelas pelo menos de que o Eduardo Jorge falava tem um ar calcolítico a não ser o da cruzinha quando eu levava para os congressos era tudo era tudo calcolítico eram pontas sete evolucionadas eram láminas compridas eram barros e tudo eram láminas compridas eram caquinhos campaniformes no bolso e assim só dizer só uma frase que é a Ana que está a falar não era sou eu eu não tenho vídeo mas tenho mas tenho o microfone ligado é Carla só para dizer que lá na cruzinha aqui em Esposente também aparecem alguns materiais aparecem os micrólitos aparecem também umas peças são micrólitos são micrólitos são micrólitos que aparecem não é é micrólitos láminas micrólitos não mas também tem um machado e uma placa cadê a placa? a placa tem a placa a placa tipo moinho com a placa tem mas não é placa tipo lentejo eu sei eu sei eu sei eu sei de que falo mas havia um a Carla queria falar mas quem é a Carla? a Carla Stockler? sim eu não tenho um vídeo mas conseguem ouvir sim sim só só para dizer que outra pessoa que também partiu sem publicar o estudo monográfico foi a Margarida Moreira não é? Xandarcas mas temos alguns materiais no agora também extinto Museu de Baião que são muito parecidos com as da Ereira também é um Xandarcas 5 tem um corredor indiferenciado e tem de facto lâminas com 12 centímetros de comprimento grandes lâminas e e pontas de seta de facto com características bastante evolucionadas que fazem de facto pensar que estamos não há datações como é evidente mas que estamos precisamente já num ambiente de início de terceiro milênio muito muito parecidas com as que o Eduardo Jorge mostrava aliás ele quando viu as pontas de seta da Guida diziam que eram pontas de seta tipo a FIFO não é? Pois Oh Carla é verdade que o disse-me Domingos para aí há dois anos que houve alguns indivíduos que foram a Xandarcas 5 e levaram outros enfim não foram há dois anos foi foi em 2005 fizeram o quê? em 2005 os esteios com pinturas de quer da Câmara quer do Corredor foram retirados o Contraforte desabou eu quando dei por ela ainda consegui não consegui fazer mais nada a não ser de facto colocar mantas geoteios que ali cobrir com terra para evitar mais vandalismo portanto um dia era muito interessante voltar a pegar naquele monumento e e tentar procurar mais informação apanharam-me? não 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 foi foi feita queixa na GNER mas obviamente não conseguimos obviamente saber quem é não é? mas terá sido alguém dali é óbvio desculpa uma coisa a Margarida Moreira faleceu não Vitória em 2000 eu não percebi em 2019 2019 oh meu Deus em janeiro não sabia ela nunca mais antes da pandemia antes da pandemia foi havia uma coisa que eu sempre me lembrava aquela anta fantástica que ela estava a escavar lá em Chantiarcas tinha a laje de cabeceira supostamente a mais interessante do ponto de vista tombada muito tombada e ela nunca 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 quis fazer o esforço levar para lá um guilho ou como é que isso se chama para levantar aquilo porque com a certeza que aquela que aquela laje estava cheia de coisas interessantes está é está é está é eu estou a tentar contactar o Fernando Barbosa ele terá feito o levantamento algum levantamento das pinturas para tentar recuperar essa alguma informação o Fernando Carreira foi apenas três vezes ao monumento e na tese de alturamento publica alguns dados mas muito poucos e isso é ou seja esses teios toda essa informação é impossível recuperar com com o roubo que aconteceu ali mas a Margarida não não queria levantar a laje de carreira sem terminar o estudo do domano que estava a fazer do corredor e do átrio mas tem 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 peças absolutamente fantásticas há um ídolo fálico que ela teve encontrado no átrio vamos ver se conseguimos recuperar alguma informação até junto da família Quanto ao Domingos ele está a viver em Baião não é? Sim, sim Já já não está ativo como arqueólogo ou como é que acontece? Porque ele parece que estava a escrever um artigo para o preâmbulo do STAI que estamos agora a concluir não é? De homenagem ao ao ETO como sabem estamos a fazer um preâmbulo bastante alongado com homenagem ao ETO e o o Domingos era uma das pessoas de quem eu esperava que a Carla acho que ia tentar falar também com ele aproveito a presença dela perguntar se conseguiu Ó Vitor não consegui ainda falar com ele mas eu prometo que eu vou tentar está bem? O problema é este é que nós temos o fim do mês como prazo definitivo porque senão a revista já vai em sei lá trezentas e muitas páginas penso eu Bem, eu não sei Ana se há mais alguém já é uma hora tardia foi foi muito interessante a tua palestra Pedro aliás como se esperava não é? Tens imensos imensos elementos foi também muito interessante ouvir os outros amigos e amigas que trabalham no norte e eu só tenho que agradecer e não me dá de cabo bem como a Ana que somos os três elementos da direção estamos aguentando isto não é fácil mas penso que tem utilidade por causa destes momentos não é? Muito obrigado Muito obrigado 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 Boa noite Obrigado Obrigado Obrigado